Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada e disposta nessa Constituição. Eu sou o Chico Caruso, sou cartunista, chargista para a produção, faço charge no diário do jornal Globo há mais de 20 anos, 24 anos. E estou começando a virar pintor, que sempre foi um sonho meu. Eu aprendi que eu ia desenhar com o meu avô, que era pintor amador, e que ensinou tanto a mim quanto ao meu irmão, também chargista, Paulo Caruso, a fazer caricatura dele, dos amigos dele e tal, e depois de professores e governantes e tal. Mas antes, o nosso sonho sempre foi pintar. Eu estou trabalhando agora no autorretrato, que é uma coisa que eu fiquei pensando que a Constituição é uma espécie de autorretrato da nação, onde todo mundo dá palpite, no nariz, na sobrancelha, na boca e tal. Então é uma coisa que é feita em conjunto e que também sofre o rigor do tempo. Quer dizer, as coisas vão mudando com o tempo, as coisas vão ficando mais permissíveis, outras fruto de uma nova negociação social e tal. O artigo é emocionante. A gente lendo, fala, pô, é mesmo? Isso aqui está na Constituição? Que legal! E a gente se pô, que começou a trabalhar em 68, em julho, em dezembro, veio o ato 5. A criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Pô, sensacional! Tinha que acabar aqui, né? O trabalho da Constituinte, de elaborar uma Constituição, tem que se fazer o melhor possível. Eu acho que eu participei da elaboração dessa Constituição de 88, eu fui para Brasília, pela revista História, e desenhei ali no plenário da Câmara, do Senado, vários Constituintes e tal. E eu acho que a gente tinha uma expectativa muito grande dessa Constituição, de noção, quer dizer, a nossa ideia de democracia era da Constituição de 46, né? A Constituição de 46 era uma coisa que era bem liberal e parecia que era, o ideal seria voltar àquela Constituição. Mas se resolveu ir adiante esse negócio, um autotrato mais moderno, mais contemporâneo. A língua portuguesa, ela dá vazão a um romantismo exagerado. Talvez os anglo-saxões, os germânicos, eles sejam mais precisos nas palavras e tal, e evitem o romantismo. A gente sofre, os latinos sofrem de excesso de romantismo, Então talvez seja difícil elaborar uma Constituição enxuta, né? Mas esse é o objetivo de todas as nações, fazer uma lei fundamental que seja simples e clara para todo mundo. Eu sou otimista e acho que nós ainda vamos dar contribuição ao mundo, que o mundo espera de nós. E nós não demos ainda porque faz muito calor. Eu sou otimista e acho que nós vamos dar para todo mundo.